Olá amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Ei, vou dar-lhes com apenas um alerta. O povo não está preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém quer saber de ir à igreja, de cumprir os mandamentos de Deus. Ninguém quer saber de servir a Deus, de o adorar, de glorificar. Até orar e ler a palavra de Deus, as pessoas não fazem isso. Aí, Jesus Cristo voltando, vão falar assim, Jesus, eu não pregava e não expulsava demônios? Eu não profetizava em teu nome? Sabe o que Jesus Cristo vai dizer? Apartai-vos de mim para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Não vos conheço. Portanto, você quer ser um desses? Prepara-te para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Não fique brincando, pois o diabo não brinca de ser diabo. E você é cristão? Não brinque de ser cristão. Faça a vontade de Deus e não a sua vontade. Abdique do seu eu. Deixe do seu eu. Renuncie o seu eu para a honra, para a glória, para a louvor, para a adoração dos teus. Não se esqueça. Não agrade a ninguém. Agrade a Deus. Amém? Agradeção. Agradeção.